Música Hello galera, firmeza total? Então, finalmente chegamos aqui em Istambul, essa cidade linda, organizada, encontramos tudo fácil, encontramos? Não sei né, agora já são 7, 8, 9 horas da noite e nós estávamos pensando em dar um rolê aqui na Turquia, curtir uma noite, ver o visual e tal, mas conseguimos entrar no hotel só agora. Música Música Coisa de louco hein Música 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 Música